Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É ela a menina que vem e que passa Num doce balanço, caminho do mar Moça do corpo dourado e do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica...